Na região nordeste, a Polícia Civil deflagrou uma operação de prevenção e investigação contra os crimes de adulteração, furto, roubo, receptação e desmanche de veículos automotores. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de Itaubim, onde um carro furtado foi recuperado. Policiais da cidade de Medina deram apoio a essa ação. O carro foi recuperado na cidade de Itaubim e a polícia apreendeu peças roubadas de um veículo que estava na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. As investigações, que já duram três meses, prosseguem para responsabilizar as pessoas que cometeram esses crimes.